Conforme o Censo Demográfico de 2010, no Amapá há mais de 7 mil indígenas que habitam quatro diferentes territórios indígenas, tanto em zonas rurais quanto em zonas urbanas dos municípios. A respeito das comunidades e populações indígenas, é correto afirmar que as funções institucionais do Ministério Público incluem a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público, inciso 5º, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.